Tempo Real O que o senhor sente do presidente da república, Michel Temer? Ele está Temendo, sem fazer trocadilhos Está temendo Um processo contra ele Sendo autorizado pelo congresso? Não deixa De não ter suas cautelas Seus receios Falei com ele até ontem, demoradamente, por telefone E O Michel Já disse aqui umas vezes, repito Eu fui durante quatro anos O vice-presidente da câmara, ele presidente da câmara Ele não é esse Bandido Esse cara à toa que, infelizmente Está se querendo pintá-lo Ele é um parlamentar É um homem de responsabilidade É um jurista E As denúncias contra o Michel Foram praticadas Não por ele, mas pela O seu entorno O senhor acredita que, por que as pessoas Querem pintar, então, o presidente Com essa cara Sendo ele uma pessoa Correta como o senhor Nós estamos vivendo um momento paranoico A partir do momento Desde a hora que se tirou a Dilma Por motivos que nós sabemos E que o Michel assumiu Existe uma corrente Querendo tirar o Michel hoje E tirar o Eunice amanhã E em seguida botar a Carmem Lúcia Para presidir o Brasil Por vingança Aliás, aliás É um pouco do que aconteceu Com a queda do Getúlio Vargas Com a morte, perdão Do Getúlio Assumiu o vice-presidente Café Filho Afastaram o Café Filho Assumiu o presidente da câmara Afastaram o presidente da câmara O presidente do Senado Afastaram o presidente do Senado E aí vem o presidente do Supremo Que era um nordestino Aqui do Ceará O Zé Liar Já contei isso E vou repetir O Zé Liar Era um homem de bem Mas não tinha Nenhuma experiência política Foi para o Palácio do Catete E aí Aparentada toda Saiu do Ceará Para o Rio de Janeiro E ele começou a nomear Ao sair Ficou conhecido Como José Milhares Pela quantidade de pessoas Que no Rio É o perigo que dá isso Você pegar uma pessoa Por melhor que seja Mas sem experiência Da política Fazer esse tipo de coisa Daí porque eu defendo Que esse é o momento Em que as coisas Deverão ser resolvidas Pela política O Brasil está vivendo Um momento interessante Tristemente interessante Você tem Uma presidente afastada Um presidente que assumiu E está passando Por esse processo E um ex-presidente Condenado Uma brincadeira É isso Agora Nós temos que acabar Na hora como essa Com as hipocrisias Os caras enchem no peito Foi eleição direta Para tudo Eleição direta já Quem é que vai renunciar A mandato? Vamos ser francos Eleições gerais Ninguém renuncia Você tem que pensar Inclusive Nos senadores Que tem mais Quatro anos Para frente Ou nos que tem Quatro meses Ou quatro dias Não tem o direito De renunciar A um mandato Que não lhe pertence Mas a quem elegeu Que é o povo Então isso é uma hipocrisia Barato Que você sabe Que na hora Da onça beber água O cara Não assina o Jamengão Para isso É, mas os partidos Em acordo Para defender o Brasil Não poderiam chegar A essa conclusão Não há nenhum perigo Rapazinho No Brasil Nós não temos A tradição da renúncia Não temos A tradição da renúncia Isso não vai acontecer E a alternativa Rodrigo Maia Como foi ventilado Durante todo o mês de junho Que estaria ganhando corpo Na Câmara É melhor que não E ele próprio Torce para que não ganhe corpo O Rodrigo Maia É um rapaz Eu conheço De muitos anos Amigo do pai É um homem De muitas qualidades Uma dessas qualidades É a lealdade E a lealdade Para comprar isso Ele sabe das consequências E sabe que hoje Querem derrubar o Michel Amanhã eu vou querer Fazer o mesmo com ele Ele é uma pessoa Penetrada da posição Que ocupa Agora Em política Não existe espaço vazio Se vier a acontecer Alguma coisa É evidente Que ele é obrigado Como brasileiro E como presidente da Câmara A assumir Agora Eu lhe digo Sem medo de errar Ele não está movendo Uma palha Para que isso aconteça Ele não está movendo Uma palha E quanto a possibilidade Que o Enivaldo falou Aqui no começo De que o caso Não chegue sequer A ser votado em plenário Você acredita nisso? Aí é outra coisa Aí é outra coisa Aí é preciso Que se coloque lá Um determinado número 342 votos A posição tem voto para isso? É outra coisa E os que defendem A permanência do Michel Vão fazer força para isso? Essa que é a grande questão Porque a questão é política É a questão é política É preciso que a gente É preciso que a gente Encare isso com franqueza E com pragmatismo Vamos aguardar o 2 de agosto Qual é a possibilidade? É que ao não dar O número que eles querem O Rodrigo disse Eu não ponho votação Então aquilo Pode ficar aí Para as calendas gregas É, as calendas gregas O deputado federal Heráclito Fortes Mesmo durante esse processo Com essas dificuldades O presidente Michel Temer Conseguiu que houvesse Uma reprovação do relatório Na CCJ E aí um novo relatório Foi feito E no meio de todo Esse processo Conseguiu a aprovação Da reforma trabalhista Muita gente acredita Que o governo Apesar disso Vai sangrar Até o final de 2018 Se conseguir chegar O senhor acredita o que? Que nós temos um governo O Michel Temer Tem um governo Que tem condições de levar E aprovar medidas E reformas Como fez com a reforma trabalhista Mesmo nas circunstâncias Ou que está Ou que temos um governo Que está sangrando E vai ter muita dificuldade O que está se dizendo É que o Michel Diferentemente da Dilma A Dilma nos últimos dias Todo mundo queria se ver livre Inclusive os colegas dele De partido Pela maneira truculenta Deseducada Com que ela tratava as pessoas O Michel é diferente O Michel é um parlamentarista Trata todos de igual para igual Não há essa ansiedade Para se ver livre do Michel Então ele Tem tido vitórias Essa vitória da reforma trabalhista Foi uma vitória consagradora Essa vitória lá na comissão Ah, porque liberaram Verbas parlamentares Liberou-se menos Verbas parlamentares aí Do que no período da Dilma Outra coisa As pessoas dizem Mas houve um salto, né? Não, não Mas peraí Por outro motivo Por outro motivo Veja bem 2 bilhões Não, veja bem Não vamos informar Ocorre que hoje Desde o ano passado Nós temos as emendas impositivas E essas emendas impositivas Tem data e tem prazo Se você examinar Você vai ver que O grosso daí Foram as emendas impositivas Não tem nada De fulano Recebeu tanto Eu, por exemplo Recebi Até menos do cachavo Que eu merecia E não sou sequer da comissão Não houve esse balcão de negócio Fique tranquilo Que isso não houve Então foi uma coincidência Foi uma coincidência Ficado no prazo A data é essa mesmo Deputado E em relação ao seu partido O PSB Que tem demonstrado Uma divisão Bastante acentuada Sobretudo na Câmara Uma parte já hostil ao governo E a outra que permanece Fiel ao Palácio do Planalto Para onde o senhor acha Que deve ir o partido Isso pode comprometer Filiações Como a sua, por exemplo? São duas coisas diferentes Essa crise Ela surgiu Pela intransigência Do presidente Do partido Bom rapaz Homem ligado A doutora Raiz O Carlos Siqueira De querer Punir Quem votasse Pelas reformas Ora As reformas Estavam no ideário Programático Do Eduardo Campos Reforma da Previdência Reforma trabalhista E reforma política Ninguém cometeu nenhum ato Até porque Em determinado momento Nós promovemos Um encontro dele Com o relator Da reforma da Previdência Arthur Maia E ele colocou Cinco ou seis pontos Nos quais discordavam E que O Arthur Maia Fez as devidas Correções Essa história Dessa punição Aos presidentes Inclusive Ele afastou alguns Um erro Até porque Veja bem Ele afastou O presidente Do diretório Do Mato Grosso E pegou um deputado Para substituir E o deputado Votou A favor do Michel Então isso é uma coisa Da política A respeito da possibilidade De candidatura de Lula Ou não A presidência da república O que muda No cenário local E nacional Uma mudança Uma eventual Condenação Em segunda instância Que o leve A ser impedido Descandidato Eu analiso Em dois pontos A decisão É da justiça Eu posso torcer Para que Ele fique Ineregível Ou torcer Para que ele não fique Não vou me meter nisso Eu quero que a justiça Decida Agora A consequência Sem o Lula O PT É praticamente zero O que foi o grande erro Do PT Ao longo desses anos Foi não ter feito Uma escola O Lula é maior Que o partido Bem maior E a consequência Em estados Como o Piauí Que é governado Por um petista Pois é Aí você veja Coisa interessante Eu ouvi em Brasília E hoje aqui Conversando com os homens Os homens Já tinham ouvido também Veja que coisa maluca Estão querendo trazer A Dilma Rousseff Para ser candidato A senadora Pelo PT No Piauí É o acordo Do chimarrão Com a rapadura Sim Chimarrão com a rapadura Porque ele é gaúcha 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 em termos Ela é mineira Mas vem do Rio Grande do Sul Isso o Piauí Não dá mais para isso Nós já tivemos Lá atrás Na época Do Eurico Caspaduto A eleição De um mineiro Que veio para cá Foi deputado federal Sem nunca ter pisado No Piauí Não terminou De uma data Renunciou para ser Do Tribunal de Contas De Minas Gerais Nós não podemos repetir isso Por melhor que seja Para alguns A Dilma Ah, mas é porque A Regina vai ser a suplente Não, gente Bota a Regina Para disputar Trazer a Dilma Do Rio Grande Do Sul para cá Vai ser uma mancha Que nós vamos carregar Para a vida inteira O Sarney no Amapá Não houve isso? São vizinhos São vizinhos E o Sarney O Sarney tem um livro Do Sarney É Eu acho que é Sarabinda Se eu não me engano Que se Que trata É um conto É um enredo Que trata De De Fatos passados Entre o Amapá E a Guiana Ele não era um desconhecido É muito diferente Por isso que eu digo É o chimarrão com a rapadura Para que isso? Não combina Não combina É uma agressão Mas como você vê A oposição aqui no Piauí É possível Uma articulação Por exemplo O presidente do PSB Defende Ou já está em campo Para organizar Uma espécie de palanque Competitivo da oposição Eu acho que ele está certo É possível O Piauí não aceita Arca de Noé Toda gente se montou Essa arca De sair puxando gente Enchendo demais Era nao pra boa Isso o senhor se refere Ao comando do político Do governador Wellington Dias Na base governista Não Não, não É história A eleição do Mão Santa Foi uma reação Do Piauiense Ao Cato Freire Que apresentaram Na época O Mão Santa Saiu sozinho Não tinha nem facilidade De encontrar um candidato Para vice-governador Ganhou a eleição Depois O Wellington Dias Ganhou a eleição Quando ninguém acreditava É a reação Arca de Noé O que me admira É que o Wellington Hoje Não tenha Tem a memória seletiva E não se lembre Desses Desses fatos A gente conversa por aí E eu nunca vi A sociedade Querendo tanto Que a oposição Cresça e apareça Como agora E é sempre assim Então sabe Do Piauí A oposição Se fortalece No primeiro momento Num núcleo pequeno E depois Vai se fortalecendo Com aqueles Ou que enjoaram Do governo Ou que querem Se enjoar O próximo governo Ou os que não vivem Sem governo E sente o cheiro De vitória no ar É assim que funciona Deputado Aracto Fox Muito obrigado Pela presença Aqui no Jornal do Piauí Obrigado Eu é que agradeço E estou sempre às ordens Muito obrigado Deputado Heráclito Fox